A terapia financeira é um acompanhamento psicológico especializado que busca conhecer as origens do estresse financeiro. Foi a ela que Jamile recorreu para tentar se livrar das dívidas que já estavam afetando a produtividade no trabalho. Eu tive o conhecimento e a prática de aplicar esse conhecimento nos meus negócios e também estender para os meus colaboradores. E isso impacta o resultado final de todo o processo de faturamento. Segundo a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, ABFIM, 84% dos trabalhadores estão com algum problema financeiro. O que pode gerar irritação, ansiedade, depressão e desmotivação no trabalho. O grande problema é que muitas vezes o funcionário não compreende que a dificuldade com as finanças é a causa de tudo isso. Por esse motivo, é tão importante que as empresas estimulem a educação financeira para os colaboradores e pessoas próximas a eles. A educação financeira para esses trabalhadores seria de grande valia, teria muita importância para eles. Por quê? Aumentaria para eles a autoconfiança, porque eles começariam a entender ali como que eles podem gerir melhor essas finanças desse comprometimento, desses endividamentos, por onde eles podem começar a negociar, por onde eles podem começar a pagar esse excesso de comprometimento financeiro. Cuidar do psicológico dos trabalhadores já faz parte da legislação. A lei 14.831, promulgada em março deste ano, concede o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental às empresas que se preocupam com o bem-estar dos colaboradores. O que a gente indica é que ela implemente essa lei 14.831, que é entender a importância de ter um programa que cuide do colaborador como um todo. Mudar hábitos de consumo, cortar despesas e criar uma rotina para começar os investimentos podem ajudar na administração das contas. Saber o tempo e a hora de se dedicar ao planejamento financeiro podem ser a chave para que as preocupações não cheguem onde não deveriam estar. A educação financeira não deve se limitar apenas àquele indivíduo, àquele trabalhador. Essa consciência financeira, essa educação financeira, ela tem que vir para a família e para todas as pessoas que estão mais próximas. Por que isso seria muito importante e de grande valia? Porque geraria nessa família uma consciência coletiva, por exemplo. Então, todos estariam em busca do mesmo objetivo, que é regularizar essas pendências financeiras, reorganizar as contas da casa. Então, isso provocaria uma união nessa família e geraria para esses trabalhadores o sentimento de felicidade, com certeza. E aí E aí